Conflito Há no ar um conflito Não algures, mas aqui, bem pertinho de mim Melhor dizendo, dentro de mim É entre a palavra e o meu sentir Enquanto a palavra se quer soltar Tal gaivota, inquieta Eu, em assertiva consciência Vou segurando-a pelas letras que se colam à palavra Que, cautelosamente, encorre nas minhas mãos Mas a palavra, que antes era solitária e desprotegida Sente a presença de outras que se vão agrupando em versos Ganhando a força das estrofes Inventando melodias e rimas E revoltam-se Revoltam-se rompendo a âncora que as reprimia E libertam-se das minhas mãos Voaram há algum tempo Em círculos sobre mim Talvez rindo da minha admiração Pela sua ousaria Em se libertarem da prisão A que as tinha submetido Indesperadamente, num voo picado Porém, de plena elegância Pôs-o no papel Mostrando neste texto O que criaram Restou-me, então, a gratidão A gratidão pela obra Que as palavras me concederam E que agora A vós Ofereço José Carlos Moutinho Um abraço Obrigado